Fala galerinha do Dona Marcos do Porto A gente veio ver aqui a esquadrilha da fumaça aqui em Natal, Parnamirim Tava lotado minha gente, não vou nem pro aeroporto, viu? Eu vou ver aí, depois vocês vão ver aí Muita gente, muita gente mesmo A gente vai ficar em outro ponto aqui pra ver se veio Alguma coisa aqui Porque é lotado Tá lotado mesmo A galera está aqui na passarela Estamos aqui na passarela Estamos aqui em cima da passarela que tem muita gente Estamos aqui minha mãe, meu pai Estamos aqui em Natal Vamos lá OK Muita gente, galera Muita gente não conseguiu entrar no aeroporto, não Muita gente não conseguiu entrar no aeroporto 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.